Oi, oi meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, a mais um vlog do canal, né? Hoje eu tô bem ansiosa, né? Que Brian hoje vai começar as aulas de natação. E eu quero mostrar tudo pra vocês, né? Aqui no canal. É a primeira aulinha dele, tudinho. Eu tô aqui fazendo almoço, né? Também vou começar hoje uma dietazinha, né? Não a dieta. Não a dieta, mas sim tentar uma reeducação alimentar mais uma vez, né? Então hoje eu vou fazer aí um arrozinho só porque eu tô ganhando muita massa, né? Então eu preciso reduzir um pouco dos alimentos que eu tô ingerindo, procurar induzir coisas mais naturais, né? Do que as besteiras que eu tava comendo. Também tô sentindo muita fraqueza, assim, né? Em questão de só querer dormir e essas coisas. Então eu também acho que isso tem a ver com a minha alimentação, né? Com a minha má alimentação. Então por causa de tudo isso eu vou hoje iniciar e quero mostrar pra vocês. Eu não vou fazer um vídeo específico pra isso ainda porque toda vez eu começo e não termino. Mas se eu começar focada mesmo, né? A fazer isso. A minha reeducação alimentar eu trago vídeos pra vocês em relação a isso também. Tô tendo crise de asma nesse exato momento também. Eu ia tomar um banho pra poder almoçar, né? Mas não vou mais não. Vou almoçar agora. Fiz aqui um suco de limão. Aí eu vou fazer um acordo com o Brian. Acordo? Um acordo com o Brian. Acordo? Pra ver se ele concorda comigo, se ele acerta, né? Vou botar a comidinha dele. Vou mostrar pra vocês. Ó, tá aqui a comidinha dele, gente. Vou botar um pouquinho de arroz. Eu tô aqui cortando o franguinho dele. Brian, deixa de zoar, tá, Brian? Bora no franguinho dele, ó. Tá vendo? E umas tomatezinhas, minha gente. Vou colocar aqui, ó. Não vou botar muito, não. Vou botar só três, porque ele não gosta. Eu vou tentar fazer ele comer. Vamos ver se ele vai comer, né? Ó, mamãe. Sua comidinha. O que é? Não bate não. Peraí, calma. Segura aqui, que mamãe vai te cobrir pra poder aparecer no vídeo. Mamãe botou arroz. Né? Arroz branquinho. Fraguinho. E tomate. Ó, se você comeu uma tomate dessa... Gostoso? Tu comeu mesmo? Tu comeu, mamãe, a tomate e a tua bestinha. Gostou da tomate? Coma mais, então. Quero ver você comendo mais tomate. Come todinha tomate, mamãe. Abre a boca. Pode comer todinha de uma vez. Gostosa? Gostou? Hum, então depois mamãe vai pegar um carrinho daquele lá de cima e vai lidar. Tá bom? Tá de parabéns, mamãe. E a gente, Brian, não é de comer verdura. Ele não gosta. Né? Mas de uns dias desse pra cá, eu tô conseguindo fazer ele comer, sabe? As verdurinhas. Não, mamãe. Não vai comer o frango de uma vez, mamãe. Come devagarzinho. Tem tempo. Quer outra colher menorzinha? Essa tá enorme. Quer uma menorzinha? Hum. Tá bom essa daqui mesmo? Não, mas vou trocar por uma menorzinha. Não é gostosa a tomate? Hum. Tá de parabéns, mamãe. Tá muito feliz por você. Me dá um beijo. Um beijo. Te amo. Mais fácil do que o que eu imaginava, minha gente. Ele comeu. Não lapou. Não precisou de chantagem nenhuma. Comer. Um beijo. Esse comeu. Tô feliz porque ele não é de comer verdura, minha gente. Mas de um dia desses pra cá, eu tô percebendo a mudança, né? E vou trazer isso pro lado positivo, né? Meu prato vai ser a mesma coisa. Ó. Esse é arroz. Calma. Um frango frito. Ô, minha vida, calma. Tomate e cebola. Só ver se é a minha comida hoje, minha gente. Meu primeiro dia, né? Tentando mudar minha alimentação. Faltou só um alfacezinho aqui. Mas a gente se vira com o que tem, né? Oi, oi, meus amores. A gente agora tá pra levar a Brian, né? Chamei ela pra ir comigo pra ajudar, minha gente, porque eu não ia aguentar sozinha. Ainda mais que o problema é que eu tô hoje dando a dor de barriga. E o Brian tá ali, ó. Todo desmatelado, minha gente, porque... Oba, irmão! Porque eu esqueci um monte de coisa. Esqueci, não. Na verdade, não me programei pra comprar, né? Que foi a sunga dele. A sunga dele ele tinha em casa, mas eu fui procurar agora. Não consegui achar. Novinha a sunga que a vó dele comprou pra ele. Aí, pronto, eu tô só lá. Não comprei. Era só o que precisava mesmo. Aí ele hoje vai ser. Essa semana eu vou me organizar, vou comprar. Semana que vem ele já vai com as coisinhas dele aqui direitinho, né? A gente já tá atrasados, né? Já estamos atrasados, mas... Chega lá, eu dou minha piscuta pra ela. Ó. Me esquece o que? Essa piscina é funda, tu não consegue colocar o pé no chão, ok? Tá me entendendo? Sim, mas eu vou sacudar. Você vai sacudar, é? Ó, só que escuta, na piscina tem uma regra. A gente só pode soltar a borda quando o senhor vai cantar. Um, dois, três e já, ok? Segura aqui na escada. Sobe, fica na escada. Vai ter uma escada, já, não dá. Vamos lá, vou contar e vai pular pra mim, tá? Um, dois, três e já. Isso. Entendeu? Só pode sair quando quer raio contar. Vai, que pertinho, bota o rosto na água. Bota o rosto na água, rosto na água. Ó, isso aí. Só vai bater pernão. Tá certo? O dedo tem que... Ei, quem corta foi eu, botou. Me espera cortar. Alguma coisa caiu ali. Foi? Depois a gente pega. Tu me ajuda a guardar tudo? Tá. Bora. Um, dois, três e... Já. Só o pernão, só o pernão. Boa, de novo. Só o pernão. Boa. Respirou. Só o pernão, Braia. Não vai bater o pernão. Bora. Dois, três e... Isso, Braia. Bate o pernão, Braia. Bate o pernão. Isso. Bora, de novo. Um, dois, três e... Boa, segurou. Não pode saltar. Bora, Braia. Boa. Segurou. Segurou. Um, dois, três e... Espera, vamos girar. Vou pegar a natação. Deixa eu te contar. Se pundule água, tu vira o rosto assim pra cima. Se pundule água, põe ela assim pra cima, tá? Ok? Bora lá. Braia, pega o amarelo pra mim, Braia. O amarelo, o amarelo. Amarelo. Pronto. Bate o pernão e leva lá do outro lado. Isso, Braia. Vai, solta. Pronto. Coloca o macarrão aí. Quadrado. Vamos buscar outro? Não me solta, não. Tu tá me segurando? O que você vai soltar, tu? Quer o azul? Quero... Deixa eu ver qual que eu quero. Quero o verde. Não me solta, não. Não me solta, não. Tu vai se acogar? Deixa o pernão. Deixa o pernão. Ai! Vai, peraí que eu encaixa, né? Um, dois, três e... Já estamos voltando pra casa, minha gente. Pude gravar um pouco mais lá pra vocês, né? Porque foi uma agonia. O Braia gritando o tempo todo, mas vocês viram ainda como foi, né? Eu gostei de ver, assim, como ele se desenvolve dentro da água. Eu gostei de ver como ele se comporta, né? Vem, mamãe. Olá, eu e tudo em rosa. Oi, a gente nem marcou. Não convida, nem marcou. Oi, oi, meus amores. Passando aqui só pra finalizar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, já deixa teu like. Se inscreve aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com os amigos e amigas de vocês, tá? Vou trazer mais vídeos como esse pra vocês. Pra vocês verem o desenvolvimento de Braia, né? Com as aulas. Quem quiser mais informações sobre essas aulas dele, né? De natação. É só falar comigo lá no Instagram, vou estar respondendo todos vocês. Ou então é só entrar em contato, né? Com o Raí, né? Eu vou deixar o arroba dela aqui novamente pra vocês irem lá, né? Pra saber mais informações sobre a aula, quem tiver interesse. É isso. Um beijo. Até mais. Tchau!